o bom dia pessoal chegando aqui para mais um vídeo né então resolvi fazer esse caderno de questões aqui sobre os tipos de lâmpadas para o concurso da Prefeitura de Campina Grande fiscal de obras então pessoal você pausa o vídeo leia a questão leia as alternativas e marca o gabarito e confere aí no vídeo vamos embora vamos para a questão 2 agora pessoal pausa o vídeo a questão e marca o gabarito a questão 3 pessoal pausa o vídeo para responder a questão quarta questão pessoal aí vamos aí pausar no vídeo e marcar no gabarito minuto uma questão pessoal do caderno de hoje né vamos embora pausando o vídeo depois para o gabarito e pessoal essa é a última questão de hoje né e como ouvia falado quem quiser dar uma força aí nosso projeto tá aí na descrição do vídeo no comentário fixado e vamos embora para a última questão pausa o vídeo marca alternativa e confere o gabarito e vamos embora uma aprovação pessoal se gostou deixa um comentário e deixa o like se inscreve no canal tchau e Obrigado.